Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e hoje eu vou resolver uma questão de análise combinatória de combinação. Não sai daí! Quem me pediu essa questão foi o João Silvério e é uma questão muito interessante. É uma questão que fala de combinação, normalmente essa reunião de pessoas é uma ideia de combinação e aqui vamos usar uma ideia de mais do que simplesmente a combinação. A gente tem três possibilidades e dentro da análise combinatória, quando a gente tem mais de uma possibilidade, a gente precisa juntar essas possibilidades com a ideia de soma ou com a ideia de multiplicação. E aí, nesse vídeo, eu vou explicar para você quando eu uso cada uma das duas. Bom, a questão fala o seguinte, num congresso são convidados 40 cientistas, 10 biólogos, 10 físicos e 20 filósofos. Serão 4 cientistas convidados para compor uma mesa redonda. De quantas formas é possível compor essa mesa se, no mínimo, deve haver um biólogo, um físico e um filósofo? Então, eu preciso de quatro pessoas para ficar lá na mesa, para poder palestrar, conversar. E dessas quatro pessoas, eu tenho que ter um de cada profissão. Um biólogo, um físico e um filósofo. Ou seja, a quarta pessoa vai ter que repetir a profissão. É isso que eu tenho que entender. Então, eu tenho três possibilidades. Quais são elas? Dois biólogos, um físico e um filósofo. Dois físicos, um biólogo e um filósofo. Ou dois filósofos, um físico e um biólogo. Então, eu tenho três possibilidades e aí eu vou fazer a conta das três separadamente e vou juntar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar a ideia de um biólogo, um físico e dois filósofos, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui e fazer de vermelho essa primeira conta. Então, eu vou querer um biólogo, um físico e dois... Peraí. Físico com S e dois filósofos. Certo? Um biólogo, um físico e dois filósofos. Essa é a primeira tentativa. Primeira tentativa não, primeira possibilidade, tá? Bom, como é que nós vamos fazer esta conta? Aquele um ali, quando eu quero um biólogo, um físico, é muito fácil, tá? Eu tenho que pensar o seguinte, por exemplo, são dez biólogos. Eu preciso de um desses dez. Ou seja, quantas possibilidades diferentes de escolha eu tenho? Dez, né? É o próprio total, é esse número total. Eu tenho dez pessoas e eu tenho que escolher uma, são dez possibilidades, certo? Então, aqui, dez possibilidades. A mesma coisa eu vou pensar para aqueles físicos ali. Eu tenho, eu preciso de um físico e eu tenho, ó, dez físicos. Então, mesma coisa, eu tenho dez chances para escolher. Eu tenho dez pessoas diferentes e eu preciso de uma delas. Então, aqui, um físico são dez. Agora, esses dois filósofos, aí eu já são vinte pessoas. E dessas vinte, eu tenho que escolher duas, tá? Como que eu vou fazer isso, então? Aqui eu vou precisar da ideia de combinação. Por que combinação? A ordem não importa. Se a Edna e o Paulo estiver na mesa redonda, é a mesma coisa do Paulo e da Edna estar nessa mesa redonda. Não faz diferença quem eu falo primeiro. Então, eu preciso de escolher duas pessoas num total de vinte. Então, isso aqui, para nós, é a combinação de vinte pessoas tomadas duas a duas. Aí, a gente tem a possibilidade de usar a fórmula da combinação ou usar, para quem viu um vídeo anterior meu, que eu vou até deixar linkado aqui agora, eu mostrei qual que é o macete de fazer essa conta sem precisar da fórmula, tá? E eu vou fazer com esse macete. É o seguinte, no vídeo tem a fórmula e o macete. Tem as duas possibilidades. Bom, aqui eu vou fazer, então, com o macete. Aqui, a combinação de vinte pessoas tomados dois a dois é o seguinte. Eu preciso escolher duas pessoas. Então, primeira pessoa, segunda pessoa. Quando eu tenho um arranjo, quando a ordem importa, eu simplesmente escrevo nesses risquinhos as possibilidades que eu tenho e multiplico. Só isso. Agora, nesse caso aqui, não importa a ordem. Por quê? Como que seria a ideia de arranjo? Por exemplo, se eu quisesse escolher dessas vinte pessoas, duas para eu premiar. Uma em primeiro lugar e a outra em segundo. Então, faz diferença, tá? Nesse caso, eu não tenho, não faz diferença. Eu simplesmente vou escolher duas num total de vinte. E aí, então, funciona da seguinte maneira. Quando eu for escolher a primeira pessoa, eu tenho vinte possibilidades. Quando eu for escolher a segunda pessoa, eu tenho dezenove possibilidades. Por quê? Porque a primeira já foi escolhida, tá? Então, se fosse arranjo, eu teria acabado a conta. É só fazer vinte vezes dezenove, tá? Que é quando a ordem faz diferença. Neste nosso caso, a ordem não faz diferença. Então, para eu terminar essa conta, eu divido por dois fatorial. Por que por dois fatorial? Porque são duas pessoas que eu estou escolhendo. Se eu tivesse escolhendo três, eu colocaria dividido por três fatorial. E assim por diante, tá? Lembrando que esse fatorial, né? Dez fatorial é dez vezes nove, vezes oito, vezes sete, vezes seis. É todos os seus antecessores até chegar no número um, tá? Então, nesse nosso caso aqui, dois fatorial é dois vezes um, ok? Então, eu tenho aqui, ó. Dez possibilidades do biólogo. Dez possibilidades do físico. E do filósofo vai ser vinte vezes dezenove, dividido por dois vezes um, tá? Então, ó. Vinte vezes dezenove, dividido por dois vezes um. Esse vinte dividido por dois, eu posso simplificar antes de multiplicar, que vai ficar mais fácil. Então, ó. Vinte dividido por dois, isso vai dar dez. E dois dividido por dois, vai dar um. Então, na prática, a nossa conta vai ser dez vezes dezenove, que é igual a cento e noventa. Então, aqui, ó. Eu tenho agora cento e noventa possibilidades para os filósofos. Como que nós vamos juntar isso? Nessa nossa equipe, digamos assim, nesse nosso primeiro caso, eu tenho um biólogo e um físico e dois filósofos. Quando eu junto com E, nós multiplicamos, ok? Então, aqui, ó, vai ser dez vezes dez vezes cento e noventa, dá dezenove mil. Então, eu tenho dezenove mil possibilidades para esta nossa primeira situação, primeira possibilidade. Aí, vamos pensar nas outras duas agora. Eu tenho agora, vou colocar para cá. A nossa segunda possibilidade é, vou colocar agora, é um físico, um filósofo e dois biólogos, certo? Então, nós já sabemos que aqui, ó, vai ser um físico e um filósofo e dois biólogos. Então, nós vamos fazer a operação para os três separados e multiplicar ao final, igual fizemos aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, possibilidades para o físico. Eu tenho dez físicos. Desses dez, me interessa escolher um. Então, eu tenho dez possibilidades de escolha para o físico. Filósofo. O filósofo, nós temos vinte possibilidades. Por quê? São vinte filósofos e destes eu quero um, um filósofo, ok? Bom, então, já sei que aqui já é dez vezes vinte. Falta fazer a conta dos biólogos. Eu preciso de dois biólogos e eu tenho dez para escolher. É a mesma operação que eu fiz aqui, ó. Só que aqui a diferença é que eu fiz com vinte, porque eu tinha vinte filósofos. Agora, eu vou fazer com dez, porque eu tenho dez biólogos, tá? Então, é a mesma operação. Vou direto para o risquinho. Então, nós já sabemos que são dois risquinhos, tá? Porque são duas pessoas. Aí, eu tenho dez pessoas para pensar na primeira. Na primeira vez que eu vou sortear, eu tenho dez possibilidades. Na segunda vez, eu tenho nove, porque uma pessoa já foi sorteada. E eu divido isso por dois fatorial, ok? Lembrando que dois fatorial é dois vezes um, igual eu já coloquei aqui. Então, na prática, que conta que nós vamos fazer? Dez vezes nove, noventa. Noventa dividido por dois, quarenta e cinco. Então, aqui nessa segunda possibilidade, nós temos aqui dez vezes vinte, vezes quarenta e cinco. Então, dez vezes vinte, vezes quarenta e cinco. Então, aqui, vinte vezes quarenta e cinco, dois vezes quarenta e cinco, noventa. Como é vinte, vai ser novecentos. Novecentos vezes dez, nove mil. Então, eu tenho aqui, ó, nove mil. Opa, faltou um zero. Nove mil para esse nosso segundo caso. Dezenove mil para esse primeiro caso. Falta um terceiro e último caso, que é o quê? Eu já peguei aqui, ó, dois biólogos, já peguei dois filósofos, falta dois físicos. Aí, o que eu tenho que entender? Bom, para cá, quando eu queria dois filósofos, eu tinha vinte para escolher. Aqui, como eu quero dois biólogos, eu tenho dez para escolher. A conta ficou diferente. Tanto é que o resultado, um é dezenove mil, o outro deu nove mil. Agora, quando eu for pegar os dois físicos, a conta vai ser exatamente essa. Por quê? Eu tenho a mesma quantidade de pessoas, né, ó. O físico e o biólogo são dez. Então, a conta é exatamente a mesma. Eu vou ter um físico, ou, perdão, um biólogo, um filósofo e dois físicos. A conta não vai alterar. Ou seja, na nossa terceira possibilidade, que é um biólogo, um filósofo e dois físicos, eu também terei nove mil possibilidades. Aí, o que eu tenho que entender para concluir? Essas são as únicas três possibilidades que eu tenho. Ou são dois biólogos, ou são dois físicos, ou são dois filósofos. Então, olha como eu disse. Ou são dois biólogos, ou são dois físicos, ou dois filósofos. Quando eu penso em ou, esse ou nós somamos. Repare que aqui eu falei e e nós multiplicamos. Quando eu penso em ou, são uma possibilidade ou outra possibilidade, nós somamos, ok? Então, vamos lá. Eu vou ter, na primeira possibilidade, dezenove mil. Então, a nossa resposta. Dezenove mil. Mais, na segunda possibilidade, eu vou ter nove mil. E na terceira possibilidade, eu também tenho nove mil, porque a operação é semelhante à segunda. Então, nossa resposta final é dezenove mil, mais nove mil, mais nove mil, o que dá um total de trinta e sete mil. Então, resposta final, ô José, é trinta e sete mil possibilidades para reunir essas quatro pessoas nesse congresso, ok? Espero muito que você tenha gostado, muito obrigada pelo carinho, por estar sempre comigo, tá? E um super beijo pra você. Tchau.